E aí galera, beleza? Aqui é o João Marino para mais dicas do canal Eldroid. Hoje a gente vai ensinar para vocês como cadastrar os seus cartões no seu telefone para você estar fazendo compras e pagamentos em sites e aplicativos. Pode ser qualquer cartão, até dos bancos tradicionais? Pode sim, pode ser qualquer cartão. De preferência as que tem as funções de crédito, mas o débito você também pode usar. E neste caso aqui, você vai estar baixando o aplicativo Google Pay. Mas pelo computador e pelo próprio telefone, dá para fazer tudo o que a gente vai fazer aqui. Mas lógico, com essa função aqui, esse aplicativo, nessa ferramenta Pay, Google Pay, Google Pagamento, é bem mais simples de você estar cadastrando tudo. Pelo computador ou pelo navegador do seu telefone, você vai até a sua conta Google e arrasta para o lado, até o final, onde tem aqui, ó, Pagamentos. E aqui, ó, você vê que tem o Google Pay. Aí é só fazer o procedimento passo a passo. Está aqui, ó, adicionar uma forma de pagamento. Você pode estar adicionando um cartão, tanto por aqui, ó, adicionar cartão, ou vir aqui, ó, em Pagamento. E tem aqui, ó, Forma de Pagamento. Você vai estar adicionando o seu cartão. Ou você pode vir aqui ainda, ó, clicar, vai te levar para essa outra página. E você pode estar colocando aqui, ó, Adicionar Cartão. E clicando aqui, ó, nesse menu, você pode escolher o perfil de pagamento, que às vezes a gente tem um, dois ou três e-mails cadastrados na sua conta Google, né? Você pode estar escolhendo o perfil que você quer realizar esse cadastro e também os possíveis pagamentos. Clicando aqui em Pagamento, você coloca aqui, ó, mais uma forma de pagamento. Clicando aqui, ele vai carregar, vai pedir acesso à sua câmera. Você dá essa permissão. Vai pegar um cartão e vai estar colocando na frente aqui do leitor. Ele não está sincronizando porque ele quer ver a numeração do cartão que está aqui atrás. Lógico, no vídeo eu não vou estar mostrando tão fácil assim, né? E usando o verso do cartão, onde tem a numeração, a data, o CVC, ele vai preencher tudo automaticamente, ou você pode voltar e colocar tudo da forma manual. Ele não conseguiu ler o seu cartão, então você pode colocar de forma manual todos os dados da sua conta. Eu criei aqui um número fictício só para estar mostrando aqui para vocês como funciona isso. Então, depois disso, você vai colocar aqui, ó, todos os seus dados. O endereço, o estado, o país, você vai cadastrar tudo aqui, ó. Depois, clica em salvar. Aí você vai cair nessa folha aqui de termos, eu recomendo que você leia tudo. Aí, depois disso, você vem aqui e clica em aceitar. Aqui ele mostra uma medida de segurança para estar utilizando o Google Pay. Aqui já mostra o seu cartão cadastrado. Se você não quiser, você clica em remover. Se você não tiver o aplicativo do seu banco instalado, você vai precisar instalar. Entrando no aplicativo, você vai clicar aqui, ó, e você vai até configurações do cartão. Clica aqui, ó. Aí, depois, você vem até a última opção, ó, e tá vendo que já tem aqui, ó, Google Pay. E aqui é onde você vai autorizar o uso do seu cartão no sistema de pagamento do Google. Se você tem outros cartões, você pode escolher qual você quer que utilize como padrão. No caso aqui, ó, o meu banco, ele pergunta se eu quero utilizar essa conta como padrão de pagamento. Eu só coloco aqui e ela se torna uma conta padrão. É bem simples e fácil, é bem intuitivo. Tem lá o passo a passo. Depois disso, você vai cair para essa tela, onde ele mostra que você já tá utilizando essa função de pagamento. Só basta você colocar aqui que entendeu, né? Entendi. E para você que gosta de economizar e fazer aquela renda extra, tem umas dicas aqui de você estar ganhando dinheiro com seus cartões de crédito. A primeira é você estar optando em comprar em sites e aplicativos que oferecem o cashback. O que é isso, galera? É a função de ter o dinheiro de volta, né? Você pagar alguma coisa e ter um retorno daquele dinheiro. Alguns porcentos, alguns reais voltam para a sua conta. Assim você pode investir ou comprar outra coisa que você queira, você pode gastar o dinheiro da forma que você quiser. Alguns aplicativos e serviços deixam você sacar aquele dinheiro que retorna para você de uma compra. Ou tá participando desses cartões, tipo o PicPay, que, ó, ao indicar um usuário novo, um amigo seu, você ganha 10 reais. E outro banco que trabalha com esse sistema de remuneração por parceria é o PagSeguro. Ou melhor, o PagBank. E para você que já quer começar ganhando, a gente já vai deixar o nosso link aí para você estar baixando o aplicativo e se cadastrando aí pelo nosso link. Vai estar aí caso você queira. Pronto! E é assim que você cadastra os seus cartões no seu telefone para fazer compras em aplicativos, em sites, tudo pelo o telefone sem precisar estar tendo acesso ao seu cartão para fazer o cadastro, preenchimento e pagamento das suas coisas. Bem simples e fácil. Aqui como exemplo, eu coloquei uma página de venda qualquer para estar testando. Quando você clica na opção cartão de crédito, ele já vai trazer, ó, o gerenciamento de forma de pagamento através do Google Pay. Basta clicar aqui, tudo vai ser preenchido. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!